É que saudade que eu tenho lá do Pará Que saudade que eu tenho lá do Pará Chipe, chipe, aê, chipe, aê Eu quero pegar fogo com você Chipe, chipe, aê, chipe, aê Eu quero pegar fogo com você Lá no Guamá, eu fui te encontrar Andei toda Belém, mas não vi ninguém Eu tô bem sozinho, mas contigo é bem melhor Te procurei no forró Na cintura tu me deu um nó Dançando o carimbo foi que provei o sal Que derramou do seu umbigo tropical Quero pegar fogo com você Chipe, 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 aê Quero pegar fogo com você Chipe, 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 aê Quero pegar fogo com você Eu quero o quê? Eu quero é pegar fogo! Ai, que saudade que eu tenho lá do Pará Das coisas boas que só tem por lá Ai, que saudade que eu tenho lá do Pará Das coisas boas que só tem por lá Ai, que saudade que eu tenho lá do Pará Das coisas boas que só tem por lá Que saudade que eu tenho lá do Pará Das coisas boas que só tem por lá Chipe, 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 chipe Quero pegar fogo com você Quero pegar fogo com você Quero pegar fogo com você Chipe, 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 chipe Quero pegar fogo com você Quero pegar fogo Lá no meu amor eu fui te encontrar Andei toda Belém mas não vi ninguém Vem meu amor vem Eu tô bem sozinho mas contigo é tão melhor Te procurei no forró A cintura que me deu um nó Dançando o carinho, o bota que provei O sal que derramou o seu umbigo tropicado E ei, eu quero pegar fogo com você Chipe, 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 chipe Quero pegar fogo com você Chipe, chipe, chipe Quero pegar fogo com você E ei, ei, ei Quero pegar fogo Tu me quer, tu me quer, tu me quer ca fa-a Tu me quer, tu me quer, tu me quer ca-fa-a Chipe, chipe, aê Quero pegar fogo com você Quero pegar fogo com você Quero pegar fogo com você Chipe, chipe, aê Quero pegar fogo com você Eu quero pegar fogo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL